O meu nome é Riondo Vassil, que é um corpo complementar, colocando a vaca aqui vivos, os dados deste lugar. Estas gilhas foi o primeiro a chegar, segundo as páginas que eu ouço, os Açores conseguia encontrar no mau tempo pavoroso. E que há os vagos todos a tampar, uma grande merzia, mas com orgulho que conseguimos chegar à ilha de Santa Maria. Depois fui-se ao descobrir, em correntas, seis gilhas a seguir. O cujo e as flores ficaram para depois. Descobri-os outro Diogo, em 1952. São Jorge, fui-a justificado, por ter árvore de grande porte. Até as batatas vão colobar, nos dizem que o vento está à norte. Por velho sou conhecido, mas o meu nome é Gonçalo. Vim parar ao desconhecido, mas estas ilhas são orgulhadas. Fui-se ao mar para desbravar, construções para edificar, uma coisa desparatada. E ainda trouxe a minha mulher, que é um bicho ruim de atender, anda toda desgovernada. Por isso, vamos viajar. E por ser o rei do rei, ainda hoje vamos embarcar, descobri novas terras sem leis. Foram novidades belas estas que nos fazemos ao mar. Vou deixar a mulher nas velas e para o âmbito e a vir buscar. Isto se não morrer, porque no mar, o caminho é marco. Mas é que o joelhinho ainda não teria de sofrer, antes mesmo sereis que a de sábio. Agora vou voltar a notícia. De certeza que vai chorar. Mas ela acalma-se com uma carícia e uma tarde negra já apesar. Mas ela acalma-se com uma carícia e uma carícia. Mas ela acalma-se com uma carícia. Mas ela acalma-se com uma carícia e uma carícia. Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 Cheguei tanto, madrugada. Mas prima, estás no serviço. Estão sendo a trabalhar. Hoje tu deves ter dado por isso, para me fiz aqui perguntar. Pois claro, meu amor. Depois, agora, quando vim acordar, senti falta do teu calor e logo vim se estavas a trabalhar. Mentiroso, não havia. Vim a ver a sua amada. Não esperava que esta amiga o apanhasse na madrugada. Mas isto há-me tudo a correr como colanear, porque eu não posso agora o teu filho. Está tudo a correr como esperava, só para me levantar de baixo cinto. Entre, Sr. João. Vais-se já no café? Oh, minha senhora, agora não, que eu estou veneno a ver o teu marido. Sr. Filha, trouxe-me à cadeira o teu marido. Ele não está a sentir bem. Isso é só uma barriga. Não precisa a cadeira para ninguém. Olha, ele está-se a sentir mal, pois eu só vou ficar pior. Com licença, eu vou para o pintado rodar os valhos do Luís Senhor. Agora, eu tenho que ir apanhados. Tu está a olhar? Acho que te vemos bem dispersados. Eu vou embora porque isto não é para mim. Oh, não te vejo agora. Ainda não vejo os estudos de ser assim. Oh, você está louca com a minha mulher ali no pintado. Oh, não esperes que ela apareça. Vai-te por alto, senão... É uma coisa muito depressa. Nada de forma normal. Oh, meu amor. Eu, 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 meu amor. A Srafinha teve a vontade de me contar esta trapaça e mal tive a oportunidade, eu vim acabar com esta desgraça. Pois só é, mas não sabe tudo como pensou, porque só agora é que tudo fez, mas a sua esposa levedou nessas metades. A Srafinha fez burro, foi uma traição a valer, mas esta surfica agora a quem será? Ou seja, saiam já do camelo, montem-me a tendão no sarrafo e vai e façam com você que a gente morreu. Srafinha, o que vai ser da gente? A partir da obra vai ser tudo diferente. Eu fico com o meu senhor, que muito mais estou neste momento. Ele ensinou-me o que é o amor e agora é tudo no meu coração. E a partir deste dia a Srafinha é minha companheira. Tudo o que era da Maria vai agora para a sua carteira. Isto é uma culpa disso. Isto não foi de Deus. Escuta bem, Srafinha, que arruma-te ao pé de mim. Vão viver o vosso amor lá longe da nossa porta. Srafinha, que arruma-te ao pé de mim. Vão viver o vosso amor lá longe da minha porta. Srafinha, que arruma-te ao pé de mim. Vão viver o vosso amor. Srafinha, que arruma-te ao pé de mim. Vão viver o vosso amor. Srafinha, que arruma-te ao pé de mim. Vão viver o vosso amor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal